E pra fazer um bom final, um final, como a Nathalie mandou anunciar, um choque de monstros. Com vocês, a princesinha do bate-cabelo e ela que não tem babado, bebê, Nathalie Melnick e Natasha Princes. A Natasha só vai entrar se tiver muito grito e muito aplauso. E sobre todo, talento. Let me tell you something. Lach da bitch. The fridge is empty. The cooker dog park. Where's my money? Bitch. A tinta. A tinta. A tinta. A tinta. Amém 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL